Olá, meu nome é Bruna e eu participei nesse final de semana em Porto Alegre do curso Como Fazer Consultoria em Serviços de Alimentação, promovido pela Maiar e sua equipe. Foi um final de semana incrível, eu aprimorei muito meus conhecimentos, troquei experiências e contatos com outros profissionais da área, saí muito motivada a nunca desistir mesmo com as dificuldades do dia a dia. Aprendi muitas maneiras de como abordar clientes. Eu super aconselho todos os profissionais a fazerem, tanto aqueles que já atuam na área, quanto aqueles que estão começando. É um curso muito válido.